Foi Zé quem cortou o pau, foi Zé quem fez a jangada Foi Zé quem roubou a moça, casou nas encruzilhadas Foi Zé quem cortou o pau, foi Zé quem fez a jangada Foi Zé quem roubou a moça, casou nas encruzilhadas Ai casada e palha é mucambo, seu fosso fogo eu queimava Catimbo, zero barato, seu fosso e a morte eu matava Ai sou eu quem me deito tarde, sou eu quem acorda cedo Sou eu, nego jurado, que de jura não tem medo Ai sou eu quem me deito tarde, sou eu quem acordo cedo Sou eu, nego jurado, que de jura não sinto medo Sete portões eu abri, sete janelas eu pulei Catimbo, zero cebos, na fumaça eu te derrubei O homem que é ciumento, não case com média não Que na porta do Xangu vai morrer do coração Mas que na porta do Xangu vai morrer do coração Salve mestre! Anji cujo caperoba, nego velho fumacei Anji cujo caperoba, nego velho fumacei Benidito vem na frente, Zé Pelintra vem no trem Benidito vem na frente, Zé Pelintra vem no trem Trabalho com sal e cinza, semente de anjiquilim Trabalho com sal e cinza, semente de anjiquilim Camarada, me responda o que está acontecendo aqui Camarada, me responda o que está acontecendo aqui Sou faca do corte cego, fuzil do fogo ligeiro Sou morão pra dois curral, sou galo pra dois terreiros Sou morão pra dois curral, sou galo pra dois terreiros Me sustento pra um menino que esse pau é mameleiro Sustento pra um menino que esse pau é mameleiro Aonde Benidito passa só se vê o fumaceiro Aonde Benidito passa só se vê o fumaceiro Filão bebeu jurema para trabalhar Filão bebeu jurema para triunfar Filão bebeu jurema para trabalhar Filão bebeu jurema para triunfar Filão, 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 é o mestre consagrado rei de Salomão Filão, 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 é o mestre consagrado rei de Salomão Filão, 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 é o mestre consagrado rei de Salomão Pra prender pilão deitar Meu pilão deitou, deitou, deitou Meu pilão deitou, deitou, deitou Deitou, mas não deitou Deitou, mas não deitou Pisa, pega, meu pilão, meu pilão deitou Pisa, pega, meu pilão, meu pilão deitou Para, vá pro Mér Sou eu, Mano, é o maior Da Serra da Borburema Sou eu, Manoel Maior Da Serra da Borburema Ondeio meu gato todo Faltou minha vaca Sucena Ondeio meu gato todo Faltou minha vaca Sucena Corre, corre meu cavalo Meu cavalo apressadinho Corre, corre meu cavalo Meu cavalo apressadinho Corre, corre meu cavalo Tira os trevas do caminho Corre, corre meu cavalo Tira os trevas do caminho Sou eu, Manoel Maior Que vocês irão falar Sou eu, Manoel Maior Que vocês irão falar Também trabalho pra o bem Também trabalho pra o mal Também trabalho pra o bem Também trabalho pra o mal Sou eu, Manoel Maior Da Serra da Borburema Sou eu, Manoel Maior Da Serra da Borburema Ondeio meu gato todo Faltou minha vaca Sucena Sorteio meu gato todo Faltou minha vaca Sucena Corre, corre meu cavalo Meu cavalo apressadinho Corre, corre meu cavalo Meu cavalo apressadinho Corre, corre meu cavalo Tira os trevas do caminho Corre, corre meu cavalo Tira os trevas do caminho Mas sou eu, Manoel Maior Que vocês irão falar Sou eu, Manoel Maior Que vocês irão falar Quando eu trabalho pra o bem Também trabalho pra o mal Também trabalho pra o bem Também trabalho pra o mal O jararaca caninona Que vem morar no meu jardim O jararaca caninona Que vem morar no meu jardim Ou na minha frente Tu me beijas, jararaca E por detrás falar de mim Ou na minha frente Tu me beijas, jararaca E por detrás falar de mim O jararaca caninona Olhada e tu não tenho medo Cobra grande não me pega Jararaca E a pequena é o segredo A cobra grande não me pega Jararaca E a pequena é o segredo Será, vamos achar aí, Tinha? Bota cana na moembe Eu quero ver caldo correr Bota cana na moembe Eu quero ver caldo correr Bota cachaça no copo Zé Pilintra, quer beber Bota cachaça no copo Zé Pilintra, quer beber Oi, bebe eu e bebe tu E bebe todos camarada Oi, bebe eu e bebe tu E bebe todos camarada Na boca de quem não presta O nego Zé não vale nada Na boca de quem não presta O nego Zé não vale nada